Matias é uma história interessante, porque Matias, se bem me recordo, é contratado no verão, a quem assina o contrato dele sou eu e o Alexandre Godinho, porque nós ficávamos numa, quando a restante administração ia de férias, tinha que ir de férias, foi pronto, verão, não foi verão, é verão, deve ser assim, julho, julho, não me recordo bem. E fomos nós que acordámos e havia aquela grande dúvida, com a idade dele, se tinha condições e como é que ele estaria, tinha estado numa época quase sem jogar, e portanto nós, eu e o Alexandre lembram-me perfeitamente, quando o primeiro jogo, depois ele faz uns jogos iniciais muito, muito, muito contido, eu quando acho estas discussões que um jogador como Matias não se esforça nos treinos, eu rio-me, porque de facto uma pessoa que tem 30 e tal anos não pode ter o mesmo comportamento, nos treinos, não deve, à partida, isto é da metodologia do treino, a carga, e portanto eu lembro-me que estava com uma pessoa ao lado, um dos responsáveis pela vinda dele, e dizia, mas pá, não te preocupes Carlos, que isto quando for uns jogos a sério, o homem vai correr como um doido e vai fazer várias diferenças. E de facto lembro-me perfeitamente quando foi o primeiro jogo oficial, acho que foi o jogo de apresentação, em que ele faz um jogo muito bom, e eu e o Alexandre ficámos assim um bocado, ficámos alegados, porque eram daquelas coisas que nós, há sempre um risco, inerente a uma contratação de um jogador, há sempre risco, não é? Mas é um jogador que de facto levantava algumas dúvidas na altura, não a nós, mas a tudo o que se falava, e portanto é um tipo muito, 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 ainda agora o treinador disse, muito tímido, muito só dizia o que era necessário. Gostava muito dele também, porque ele aparecia frequentemente no pavilhão João Rocha, lava aos filhos, e portanto era sempre um prazer, pois muito recatado, a gente queria, as pessoas chegavam-se ao pé dele. Havia mesmo o Sporting, não é? Sim, eu acho que havia, sim, era uma pessoa, é diferente, é uma cultura diferente, eventualmente. E o que é que achas de uma pessoa que vem de fora e viver logo assim tão intensamente um clube? Levar os filhos, viver mesmo o clube, as modalidades, é normal, não? Eu acho que nos nossos empregos, nas nossas profissões, todos nós temos um bocado de, não é? E o futebol à partida não deveria ser uma coisa diferente, não é? Portanto, nós gostamos de saber que os nossos filhos saibam, tenham orgulho dos pais, e o que é que fazemos, e onde é que vamos, e quando é possível levámos-los ao local, aos locais onde trabalhamos, onde estamos, e portanto acho que é uma coisa normal. Vejo sempre, eu vi sempre o Matias como um tipo extremamente profissional, e muito focado, e portanto, que é como todos nós devemos ser na nossa vida profissional, e portanto, não se estranha. O que normalmente acontece é que nós achamos que os jogadores, e fazemos muitas vezes essa relação com eles, a nossa relação com eles e o nosso impacto, é esse, é que põe-los logo num pedestal, não é? E portanto, é quase uma coisa intocável. São pessoas normais com as reações que toda a gente tem, porque para eles podem gostar muito do que fazem, certamente, como se calhar nós também gostamos do que fazemos, como certamente gostamos, e obviamente para eles é trabalho. Agora, obviamente, se há uma relação com uma organização, é onde nós sentimos o amor à camisola, que é o que o tempo deseja, uma pessoa que tem esse compromisso é de facto bem vista, portanto, ele teve três anos aqui connosco, não é? E marcou a diferença, não é? Acho que se ele podia dar mais, acho que ele podia dar mais, não é? Acho que havia sempre uma questão, certamente, não sei, em termos de remuneração. Há sempre outro nível, não é? Porque fomos a comparar com os jogadores em Portugal, com a mesma idade, se calhar não têm a mesma prejuência e já estão mais para ir para os Estados Unidos. Há sempre risco, não é? Tanto assim é que ele decidiu acabar, porque já o tempo de recubração, as dificuldades que tem, etc. E nem sei se ele não se... Agora estou, por hipótese, nem sei se ele até se magoou por excesso de carga, se carga dele próprio, de ele querer falar algumas críticas que tenham feito, não é? E esta paragem também já não é a mesma coisa, não é? Para os jogadores. Claro que não, claro que não. E, portanto, nós temos essa noção depois que há jogadores em jogadores, não é?